Triste romance Mas eu não perdoei Volto arrependida Nem bola eu não dei Me pediu perdão Mas eu não perdoei Quando tinha um lar Tu era afamada Com as falsas amigas Com conversa, piada Tiraram de mim Deixaram jogada Hoje tua vida É viver na estrada Tiraram de mim Deixaram jogada Hoje tua vida É viver na estrada Este é teu destino Tu tem que cumprir Aonde tu estava Você quis sair Antes eu chorava E agora eu morri Hoje você sofre O que eu já sofri Antes eu chorava E agora eu morri Hoje você sofre O que eu já sofri Vai pensando Vai pensando bem Mulher errente O que você fez Isto não se faz Tu pensou que ia Tirar meu cartaz Antes eu queria Mas não quero mais E vê se consegue Me deixar em paz Antes eu queria Mas não quero mais E vê se consegue Que me deixar em paz Agora tu viu Que a vida é ruim Pra cair na lama Saiu de um jardim O que você fala Não é bem assim Diz que não me ama E tem ciúmes de mim O que você fala Não é bem assim Diz que não me ama E tem ciúmes de mim Não adianta Ter ciúme, mulher Agora é tarde Se eu beber Toda a pinga do mundo Meu problema Não tem solução Porque em cada copo Que bebo Vejo a mulher Da minha paixão Se hoje Me ver embriagado Por favor Não falem comigo Pois viver Sem aquela mulher Minha vida É um castigo Briga pura Vou beber Esta noite inteirinha Só assim Eu consigo esquecer A mulher Que não pode ser Minha Minha pura Vou beber Aqui neste bar Não adianta Manter essa aparência Se a mulher que amo Não vai mais voltar Se eu beber Toda a pinga do mundo Meu problema Não tem solução Porque em cada copo Que bebo Vejo a mulher Da minha paixão Se hoje Se hoje Me ver embriagado Por favor Não falem Comigo Pois viver Sem aquela mulher Sem aquela mulher Minha vida É um castigo Minha pura Minha pura Vou beber Esta noite inteirinha Só assim Eu consigo A esquecer A mulher Que não pode ser Minha Minha pura Vou beber Aqui neste bar Não adianta Manter essa aparência Se a mulher que amo Não vai mais voltar Obrigado! Nem que volte o cheque Nem que volte o cheque Hoje a noite é comprida Vou cair na vida E tomar um filéque Vem que volte o cheque Vem que volte o cheque Hoje a noite é comprida Vou cair na vida E tomar um filéque A noite passada Aquela ingrata Me abandonou Me chamou pra conversa E disse que o nosso amor acabou Mas hoje acordei Abri a janela Logo senti E vi era ela Tomando café Na casa do vizinho Nem que volte o cheque Nem que volte o cheque Hoje a noite é comprida Vou cair na vida E tomar um filéque Nem que volte o cheque Nem que volte o cheque Hoje a noite é comprida Vou cair na vida E tomar um filéque Nem que volte o cheque Nem que volte o cheque Hoje a noite é comprida Vou cair na vida E tomar um filéque Nem que volte o cheque Nem que volte o cheque Hoje a noite é comprida Vou cair na vida E tomar um filéque A macaca tá solta Hoje o dia foi duro Tadio amargar Mantenção de despesas na minha empresa, tá feio por lá A cabeça inchada e o chifre queimando ainda pra piorar O patrão me chamou e me encaminhou lá pro RH Nem que volte o cheque, nem que volte o cheque Hoje a noite é comprida, vou cair na vida e tomar um pileque Nem que volte o cheque, nem que volte o cheque Hoje a noite é comprida, vou cair na vida e tomar um pileque Nem que volte o cheque, nem que volte o cheque Hoje a noite é comprida, vou cair na vida e tomar um pileque Nem que volte o cheque, nem que volte o cheque Hoje a noite é comprida, vou cair na vida e tomar um pileque Hoje eu quero alegria, hoje eu caio na gandaia Hoje eu gasto os meus trocos, mas quero raboteçaia É hoje que o bicho pega, hoje a cobra vai fumar Hoje eu fico no bailão até o dia clarear É hoje que o bicho pega, hoje a cobra vai fumar Hoje eu fico no bailão até o dia clarear Cansei de só dar carona, ser um cara de respeito E hoje em diante eu vou mudar, quero ser outro sujeito Cansei de só ser amigo, tomei uma decisão Quero conhecer teu quarto e deitar no teu colchão Cansei de só ser amigo, tomei uma decisão Quero conhecer teu quarto e deitar no teu colchão Hoje eu quero alegria, hoje eu caio na gandaia Hoje eu gasto os meus trocos, mas quero raboteçaia É hoje que o bicho pega, hoje a cobra vai fumar Hoje eu fico no bailão até o dia clarear É hoje que o bicho pega, hoje a cobra vai fumar Hoje eu fico no bailão até o dia clarear Cansei de só dar carona, ser um cara de respeito E hoje em diante eu vou mudar, quero ser outro sujeito Cansei de só ser amigo, tomei uma decisão Quero conhecer teu quarto e deitar no teu colchão Cansei de só ser amigo, tomei uma decisão Quero conhecer teu quarto e deitar no teu colchão Hoje eu quero alegria, hoje eu caio na gandaia Hoje eu gasto os meus trocos, mas quero raboteçaia É hoje que o bicho pega, hoje a cobra vai fumar Hoje eu fico no bailão até o dia clarear É hoje que o bicho pega, hoje a cobra vai fumar Hoje eu fico no bailão até o dia clarear Hoje eu fico no bailão até o dia clarear Uma garota amei, mas por causa da idade com ela não me casei E com o passar dos anos, para bem longe mudei Hoje ela é enfermeira e eu doente fiquei Que mal que eu tenho, que triste dor Estou sofrendo, estou doente, sim senhor Que mal que eu tenho, que triste dor Estou sofrendo, estou doente por amor A dor que sinto no peito, não tem doutor que me cure 42 graus de febre, 42 graus de febre é a minha temperatura Só existe uma enfermeira, uma linda criatura Se ela não me curar, em breve irei pra sepultura Que mal que eu tenho, que triste dor Estou sofrendo, estou doente, sim senhor Que mal que eu tenho, que triste dor Estou sofrendo, estou doente por amor Minha linda enfermeira, vem medir minha pressão Se você me consultar, terei recuperação Porque a tua receita, não tem contraindicação Só você tem o remédio pra curar meu coração Que mal que eu tenho, que triste dor Estou sofrendo, estou doente, sim senhor Que mal que eu tenho, que triste dor Estou sofrendo, estou doente por amor 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 As coisas não andam boas Nem pra mim, nem pra você E estamos diferentes Isso todo mundo vê No início era assim Meu bem pra cá Meu bem pra lá Eu te amo Eu te adoro Vivíamos a falar Mas agora só brigamos, dia e noite é assim Nosso carinho é forçado, nosso beijo é gelado Nosso amor está no fim Pelo amor de Deus, diga meu bem o que está acontecendo A cada dia temos nosso amor morrendo E mesmo assim a gente finge não ver Pelo amor de Deus, vamos parar com essas agressões Pois sabemos que temos tantas razões Pra não deixar o nosso amor morrer As coisas não andam boas, nem pra mim nem pra você E estamos diferentes, isso todo mundo vê No início era assim, meu bem pra cá, meu bem pra lá Eu te amo, eu te adoro, vivíamos a falar Mas agora só brigamos, dia e noite é assim Nosso carinho é forçado, nosso beijo é gelado Nosso amor está no fim Pelo amor de Deus, diga meu bem o que está acontecendo A cada dia temos nosso amor morrendo E mesmo assim, a gente finge não ver Pelo amor de Deus, vamos parar com essas agressões Pois sabemos que temos tantas razões Pra não deixar o nosso amor morrer E mesmo assim, a gente finge não ver Se a sorte pegou o meu direito De viver com quem amo demais Sigo em frente à procura do nada Muitas vezes andando para trás Se alguém me ver cambaleando É um retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Que eu esteja rolando no chão Deixe eu passar, deixe eu entrar Aqui neste bar O whisky sem gelo A noite inteirinha eu quero tomar Deixe eu beber, deixe eu sofrer Deixe eu morrer De que vale a vida Se este boêmio não tem mais ninguém Se a sorte pegou o meu direito De viver com quem amo demais Sigo em frente à procura do nada Muitas vezes andando para trás Se alguém me ver cambaleando É um retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Que eu esteja rolando no chão Deixe eu passar, deixe eu entrar Deixe eu entrar aqui neste bar O whisky sem gelo A noite inteirinha eu quero tomar Deixe eu passar, deixe eu entrar Deixe eu beber, deixe eu sofrer Deixe eu morrer De que vale a vida Se este boêmio não tem mais ninguém Não resolveu eu viver Embriagar De esquecer, meu amor, eu não consigo Depois que tudo terminou entre nós dois Só o cigarro que tem sido teu amigo Quanto os cigarros acendi desesperado Nasce a louca de apagar esta paixão Só o cigarro que me faz aliviado Reconsolado este pobre coração Como um cigarro, sua marca preferida Inventou minha querida O sabor dos lábios teus Olha a fumaça E subindo no espaço Eu assinto em meus braços O calor do corpo seu Não resolveu eu viver Embriagar De esquecer, meu amor, eu não consigo Depois que tudo terminou Depois que tudo terminou entre nós dois Só o cigarro Só o cigarro que tem sido meu amigo Inventou minha querida O sabor dos lábios teus Olha a fumaça E subindo no espaço Eu assinto em meus braços O calor do corpo seu O sabor dos lábios teus O sabor do corpo seu Meu amor está hoje colhendo Outra rosa no jarte da vida Eu queria poder te abraçar Em seu aniversário, querida Esta minha canção de saudade Vou pereço a você também Vai meus votos de felicidade Meu abraço e meus parabéns Parabéns, meu amor, parabéns Ouça bem o que eu digo agora Muitos anos de vida, meu bem São os votos de quem te adora Hoje é um dia de muita alegria Vai ter muita champanhe a rolar Com certeza você está tão linda Mais um ano irás completar Hoje é um dia de muita saudade Na distância que estou de você Hoje é o seu aniversário Que saudade eu estou de te ver Parabéns, meu amor, parabéns Ouça bem o que eu digo agora Muitos anos de vida, meu bem São os votos de quem te adora Lá na rua onde eu moro Tem a filha da vizinha Ouça chamar o seu nome, sempre chamo pintadinha Ouça chamar o seu nome, sempre chamo pintadinha Pintadinha, moreninha, bonitinha Pintadinha, moreninha, bonitinha Ai que bom se tu deixasse Eu pintar na sua pintinha Ai que bom se tu deixasse Eu pintar na sua pintinha Lá na rua onde eu moro Tem a filha da vizinha Ouça chamar o seu nome, sempre chamo pintadinha Ouça chamar o seu nome, sempre chamo pintadinha Ouça chamar o seu nome, sempre chamo pintadinha Pintadinha, moreninha, bonitinha Pintadinha, moreninha, bonitinha Ai que bom se tu deixasse eu pintar na sua pintinha Orelhinha, bonitinho, deixa mais pintinho Que o mundo a pintadinha, deixa, deixa dê só uma pintadinha Na sua pintinha, deixa, pelo amor de Deus Deixa eu dar uma pintadinha Um dia eu não tinha nada o que inventar Fui pra beira da praia só pra me pronunciar Só pra fazer bichinho, pra catinha, sei lá Eu levei para a praia, nada ia parar em que Me soltava assim, se eu tornava em rolar Fiquei ganhando hora, fazendo a raia ensinar Me soltava assim, se eu tornava em rolar Fiquei ganhando hora, fazendo a raia ensinar E de vereda, pintou uma moreninha Chegou perto de mim, pediu a raia pra ensinar Eu dei a linha, pra ela segurar Ela soltava a linha, se eu tornava em rolar Ficamos eu e ela, fazendo a raia ensinar Me soltava a linha, se eu tornava em rolar Ficamos eu e ela, fazendo a raia ensinar O sol bem quente na beira da praia Um dia eu não tinha nada o que inventar Fui pra beira da praia só pra me pronunciar Só pra fazer bichinho, com as gatinhas de lá Eu levei para a praia, uma raia para ensinar Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Fiquei ganhando hora, fazendo a raia ensinar Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Fiquei ganhando hora, fazendo a raia ensinar Logo estava rodeado, só de rabo de saia Todas perto de mim, querendo ir na raia E veja só, o que me aconteceu Até a Roberta Cruz ali no meio apareceu Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Ficamos eu e ela, fazendo a raia ensinar Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Ficamos eu e ela, fazendo a raia ensinar E eu fui só enrolando Enrolando, enrolando e continuo enrolando Um dia eu não tinha nada o que inventar Fui pra beira da praia só pra me pronunciar Só pra fazer bichinhos, com as gatinhas de lá Eu levei para a praia uma raia para ensinar Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Fiquei ganhando hora, fazendo a raia ensinar Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Fiquei ganhando hora, fazendo a raia ensinar E de repente a maré encureceu Elas se assustaram e pegaram a gritar Cuidado com a raia, que a maré vai levar Elas me deram o rabo da raia pra não olhar Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Ficamos eu e ela, fazendo a raia ensinar Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Ficamos eu e ela, fazendo a raia ensinar Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Ficamos eu e ela, fazendo a raia ensinar Mas me soltava a linha, se eu tornava em rolar Como é que pode, ô mulher, como é que pode? Eu não entendo o que você me vê falando Há doze meses nós estamos separados E um filho meu, você diz, está esperando Se não bastasse o que você já me fez É muita guampa pra cabeça de um otário Dos nossos bens você ficou com a metade Ainda recebe uma parte do meu salário E na justiça você reclama este direito Ainda quero a minha parte da mudança Se não bastasse o que você já me fez E me acusando de ser o pai da criança Se não bastasse o que você já me fez E me acusando de ser o pai da criança E esta música oferecida a todos os associados Do sindicato dos fornos lá do Nordeste Como é que pode, ô mulher, como é que pode? Eu não entendo o que você me vê falando Há doze meses nós estamos separados E um filho meu, você diz, está esperando Se não bastasse o que você já me fez É muita guampa pra cabeça de um otário Do nosso bem você ficou com a metade Ainda recebe uma parte do meu salário E na justiça você reclama este direito Ainda quero a minha parte da mudança Se não bastasse o que você já me fez E me acusando de ser o pai da criança Se não bastasse o que você já me fez E me acusando de ser o pai da criança Meu coração triste, quase não resiste A recordação Porque na verdade a grande saudade Do peito não sai Embora sabendo que por quem eu amo Também sou amado Mas por outro lado estou revoltado Por viver ausente de você meu pai Não, não tenha medo Meu querido pai Vou te aperigo, seu filho não vai Seus ensinamentos não vou esquecer Não, não tenha medo, eu vou regressar Entre mil abraços quero lhe beijar Lhe mostrando o quanto gosto de você Eu sei que sou gente Fruto da semente que você plantou E sei que não pensa em ter recompensa Nesse filho seu Em sonho lhe beijo, meu velho querido Meu pai, meu amigo Correndo, sorrindo, brincando comigo Me pegando no colo pra falar de Deus Não, não tenha medo Não, não tenha medo, meu querido pai Vou te aperigo, seu filho não vai Seus ensinamentos não vou esquecer Não, não tenha medo, eu vou regressar Entre mil abraços quero lhe beijar E mostrando o quanto gosto de você Meu velho querido Muito agradecido pelo que me fez Espero que entenda e não se ofenda Com o que vou lhe dizer Todas as tapinhas que da sua mão Eu levei um dia Ah, se eu pudesse eu transformaria Em flores de ouro pra lhe devolver Não, não tenha medo, meu querido pai Vou te aperigo, seu filho não vai Seus ensinamentos não vou esquecer Não, não tenha medo, eu vou regressar Entre mil abraços quero lhe beijar E mostrando o quanto gosto de você Eu, 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 eu... Well, eu, 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 eu... E mostrando o quanto gosto de você Eu, 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 eu... E mostrando o quanto gosto de você O quanto gosto de você Não, não tenha medo, eu vou ser Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... A lua vem surgindo atrás da mata Vão acordar o meu amor agora A lua vem surgindo atrás da mata Vão acordar o meu amor agora Maria Aurora, saia lá de fora Deve dar um beijo que eu já vou embora Maria Aurora, saia lá de fora Deve dar um beijo que eu já vou embora O nosso amor nasceu de um sorriso Meu coração está morando agora O nosso amor nasceu de um sorriso Meu coração está morando agora Maria Aurora, saia lá de fora Deve dar um beijo que eu já vou embora Maria Aurora, saia lá de fora Deve dar um beijo que eu já vou embora Meu bem, eu dou a vida por você Se for preciso, eu morro qualquer hora Meu bem, eu dou a vida por você Se for preciso, eu morro qualquer hora Maria Aurora, saia lá de fora Deve dar um beijo que eu já vou embora Maria Aurora, saia lá de fora Deve dar um beijo que eu já vou embora Vamos casar e morar bem distante Vamos casar e morar bem distante Lá, rapaziada, onde meus pais mora Maria Aurora, saia lá de fora Deve dar um beijo que eu já vou embora Maria Aurora, saia lá de fora Deve dar um beijo que eu já vou embora Maria Aurora, saia lá de fora Maria Aurora, saia lá de fora O que será que está fazendo agora Esta menina que eu estou amando Homem não chora por mulher alguma Esta garota eu estou chorando Esta menina que há muito tempo Deixei sozinha numa despedida Hoje eu choro a saudade dela Esta garota é a minha vida Minha menina, se você soubesse Quanto eu te amo Minha menina, se você soubesse Quanto eu te quero Minha menina, se você soubesse Quanto eu te quero Minha menina, sem você comigo Não sei o que faço Quero apertá-la forte em meus braços Pra lhe devolver meu amor sincero Minha menina, se você soubesse o quanto eu te amo Minha menina, se você soubesse o quanto eu te quero Minha menina, sem você comigo Não sei o que faço Quero apertá-la forte em meus braços Pra lhe devolver meu amor sincero Minha menina, se você soubesse o quanto eu te amo Minha menina, se você soubesse o quanto eu te quero Minha menina, sem você comigo Não sei o que faço Quero apertá-la forte em meus braços Pra lhe devolver meu amor sincero Minha menina, se você soubesse o quanto eu te amo Minha menina, se você soubesse o quanto eu te quero Minha menina, sem você comigo Minha menina, se você soubesse o quanto eu te amo Aquela mulher que um dia eu deixei Eu nunca pensei que fosse encontrar Mas como o mundo dá muitas voltas Um dia encontrei em um outro lugar Um dia eu estava em uma cidade E fui contratado na televisão Quando eu chegava com meus companheiros Já quase na hora da apresentação Ali chegava uma pobre senhora Pedindo uma esmola pra comprar o pão Me agradecendo a esmola que eu dava Ela me contava sua situação Me falou de um homem que mais ela amou E lhe abandonou sem ter compaixão E ela na vida sofria e chorava Quando ela escutava sua gravação Quando ela falou no triste romance Notei que seus olhos se imudeceu E neste momento reconheci ela E ela também me reconheceu Mulher, por mim você está perdoada O triste romance que encanta sou eu Quero voltar novamente ao meu parco Aos meus amigos quero apertar a mão Quero rever outra vez minha querência Quero tomar meu gostoso chimarrão Quero rever outra vez minha querência Quero tomar meu gostoso chimarrão Para vocês é meu abraço apertado Aos meus amigos que estão me escutando Posso dizer que eu estou muito feliz Só a saudade que está me maltratando Posso dizer que eu estou muito feliz Só a saudade que está me maltratando Essa saudade machuca A garruxinha que eu sempre vivo sonhando Esse meu sonho um dia vou realizar Ainda hoje recebi notícias dela Mandou dizer que vive sempre a me esperar A esperando o chinoka malvado A garruxinha que um dia eu deixei Se Deus quiser novamente eu vou encontrar Quero abraçar e beijar o seu rostinho Nos braços dela quero dormir e sonhar Quero abraçar e beijar o seu rostinho Nos braços dela quero dormir e sonhar Essa noite eu estou apaixonado Trago o peito carregado De amor e de paixão Essa noite tenho muito amor pra dar Sozinho não vou ficar Sozinha eu não vou ficar Sofrendo na solidão Esta noite está linda até demais Ver tudo eu sou capaz Pra conseguir esta dama Nesta noite eu vou procurar aquela Pra fazer amor com ela E aquecer a minha cama Esta noite eu quero amor e carinho Não quero ficar sozinho Quero alguém do meu lado Esta noite eu preciso de alguém Que me ame e queira bem Se não morra apaixonado Esta noite está linda até demais Ver tudo eu sou capaz Pra conseguir esta dama Nesta noite eu vou procurar aquela Pra fazer amor com ela E aquecer a minha cama Esta noite está linda até demais Ver tudo eu sou capaz Pra conseguir esta dama Esta noite eu vou procurar aquela Pra fazer amor com ela E aquecer a minha cama No calendário da saudade Ficou a imagem do cantor Sidney Lima A todos seus fãs e companheiros E aqui vai minha sincera homenagem Do fundo do meu coração Eu não consigo te esquecer Minha querida Já fiz de tudo pra te ouvidar E não consigo A tua imagem não me sai Do pensamento A todo momento A saudade está comigo Naquele dia Em que você foi embora Marquei as horas E os minutos também No calendário da minha vida Não há feriados Meses e anos Passo pensando em você Meu bem No calendário da minha vida Não há feriados Meses e anos Passo pensando em você A vida morada Eu vou superar Meu bem Minha querida ä Minha querida Minha querida Minha querida Se é verdade que você ainda me ama, mande uma carta ou telegrama, ou coisa assim. Mas se porventura já te perdi para um outro alguém, então adeus meu bem, eu já não sei o que será de mim. Naquele dia em que você foi embora, marquei as horas e os minutos também. No calendário da minha vida não há feriados, meses e anos passo pensando em você meu bem. No calendário da minha vida não há feriados, meses e anos passo pensando em você meu bem. Música 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 Me abrace bem forte e faça comigo o que você quiser. Música Não importa a maneira, só mostre pra mim o que é ser mulher. Música 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 E agora eu vou contar como é que é o versinho lá da minha terra. Música Tem gente que se admira e o macaco faz renda. Tem gente que se admira e o macaco faz renda. Eu já vi uma macaca de cacheira de uma venda. Música O tatu desceu a serra com fama de valentão. Música O tatu desceu a serra com fama de valentão. Encontrou com o lagarto, se pegaram no bacão. Música Lá atrás daquele morro Tem um pé de carrapicho Lá atrás daquele morro Tem um pé de carrapicho Quando a prenda me dão fora Fico virado no bicho Foi a coisa mais triste do mundo Eu podia ter me acontecido Mas assim mesmo Quero oferecer essa página musical pra ela Fui convidado pra um baile Eu achei uma grande ideia Fui convidado pra um baile Eu achei uma grande ideia Não tinha bombacha nova Levei a bombacha velha A bombacha velha tava bem amassada Mas passando ferro nela fica bem boa A bombacha velha O meu amor me deixou Há poucos dias atrás Ouvindo minhas canções Vocês entendem meus ais Eu estava junto dela Cheio de amor e de paz Sem pensar que aquele dia Aquela que eu mais queria Já não me queria mais Tão triste me despedir De seus pais e seus irmãos Quando me despedi dela Me acompanhou até o portão E pela última vez Apertei a sua mão Depois parti e fui embora Chorando estrada fora Atriz de separação É que não chora por uma triste Separação, amém Se estás me ouvindo esta hora Ouça bem o que eu lhe digo Pois quero fazer-te agora Um pedido de amigo Me ajuda a encontrar uma outra Para casar-se comigo Ansioso aqui eu te espero Mas tem que ser como eu quero Bem parecida contigo Que seja da cor morena Cabelo preto também E que tenha os olhos brilhosos Assim como você tem Simpática e carinhosa Que me ame e me feira bem E que seja da tua altura Cintura também igual E que tenha aquele teu gesto Bem correto e natural Inteligente e compreensivas E de séculas e de séculas e tal Você não pode entender O meu pedido sincero Mas quero que me compreenda Que só a ti eu venero No mundo não se encontra Outra mulher Outra mulher como eu quero Estou ciente, meu bem Ou tem qual a ti não tem Pois eu me desespero Alô meu amigo Hugo, Arlindo Aquele abraço Jamais esquecemos daquela festa Sou filho desta terra Deste povo sobre o mar Vale do Rio de Juca As terras do meu coração Aqui tem gente humilde Tem fartura e tem cristão Sou gamado neste vale Sou pedaço deste chão O homem que trabalha Traz progresso e faz o bem Este é lindo sim Este é lindo sim Mas todos sabem qual o que Seu nome honrou vale Sua família também O mena cheio vale Este filho que eu tenho Além do tem nas veias Este sangue por nós O vale do Rio de Juca Quem manda nele é o povo O vale também tem Gente de nome nacional Pra Mery e a Mery O meu abraço especial O vale do Rio de Juca O vale do Rio de Juca Vai sempre se olhar Por ter amigos sim Mas esta turma pra cantar Por ter um pouco honesto E por ser recorredor Pois somente ele sabe Finalmente seu valor E por ter um pouco real O vale do Rio de Juca Na minha terra não tem ninguém que não dance Quando o gaiteiro puxa logo a gaita velha Até os velhos com mais de 60 anos Numa baneira sai cedo ou brancas canelas E vão dançando até o dia clarear De manhã cedo todo mundo vai embora Com como o King faz em suas garruxadas E pela estrada você meu timido é esfora Com como o King faz em suas garruxadas E pela estrada você meu timido é esfora A minha terra fica em Santa Catarina Este lembrete pra vocês quero deixar Na tradição e na criação pegado Todos os anos tira o primeiro lugar É onde você vê o meu ganhador Fala a verdade não gostou nem fazer cita É onde toma chimarrão e ganha boa É a capital também das vendas bonitas É onde toma as vendas bonitas É onde toma as vendas bonitas Santa Catarina A minha terra que é um lugar muito bom Quando me medo da vontade de chorar Estou distante mas eu não esqueço dela Pois é por ela que me orgulho cantar Estou esperando quando o padrão me chamar Pois deste mundo sei que um dia eu vou sair Daí então vocês não me veem mais Só minha voz para sempre vão ouvir Daí então vocês não me veem mais Só minha voz para sempre vão ouvir E aí E aí E aí E aí